Música Presidente do Parlamento Nacional, Hatete, tem papel media importante e atumotiva a população quando a prática ambiental deve sustentável. Ia dele diálogo-forum o tema Jornalismo in the Face of the Environmental Crisis nebe realiza e salão multiosos de Emen Bebora, Presidente do Parlamento Nacional, Hatete, papel media importante atu denuncia interesses econômicos na prática ambiental, a atira nebe estraga equilíbrio no e a força atumotiva a população quando a prática ambiental nebe sustentável lutar. A conciencialização ambiental gana agora maior importância do que nunca porque as ondas costeiras, os estados insulares, como a Ilha de Timor e os seus ecossistemas e o bem-estar das gerações atuais e vendedoras estão sob ameaça em Inembe e irremediável, muito por culpa do impacto humano sobre o meio ambiente. É por isso que hoje é que todos nós comprometemos para a proteção do nosso planeta e a notificação das consequências não bastas de uma prolongada ineficiência na gestão dos recursos, promovendo-lhes desenvolvimentos fortalecamente sustentáveis. Desculpa. É também a minha convicção que neste contexto que os médias têm um papel ainda mais fundamental, especialmente se os jornalistas informados, imparciais e imunes da interferência de parceiros têm coragem para denunciar indireços econômicos e mais práticas ambientais que fazem desequilibrar ainda mais a frágil sustentabilidade do planeta azul e força por motivar a população para as práticas ambientais mais sustentáveis. Senhoras e senhores, a imprensa pode e deve fazer parte do esforço da prática do vigor e os jornalistas devem poder maquiar os desafios ambientais que todos têm exceção de 30 anos, diseminar as soluções disponíveis, incentivar a educação pública e a participação física na defesa do meio ambiente. Presidente Conselo Imprensa Otelio OTHTN durante a media sede Timor-Leste lhe deu prioridade para asunto mudança climática. Presidente Conselo Imprensa Otelio OTHTN durante a media sede Timor-Leste Presidente Conselo Imprensa Otelio OTHTN durante a media sede Timor-Leste SIGMA HERT, SIGMA HERT, SINAMACNA, SAUNDE, NB oferece dióxido carbono a asliu ao porcento tolum resengida. Por Estados Unidos, porcento são resengatliu. No India, porcento se aponto lima. No Timor-Leste oferece NB-QI-CLIU. Romano Neves, Azevedo Santos, Azevedo Men